Você sabia que existe um negócio chamado leitor de impressão digital ultrassônico? Atualmente a tecnologia utilizada nos leitores de impressão digital é a ótica, ou seja, ela usa a luz para ler o desenho de uma impressão digital, ou seja, ele lê seu dedo e se a imagem do seu dedo for compatível com a imagem cadastrada, um pouco difícil de entender, o celular vai ser desbloqueado. Há alguns anos atrás foi previsto que essa tecnologia poderia evoluir para a versão ultrassônica e até onde parece, finalmente vamos ver isso acontecer. Uma das empresas que estaria desenvolvendo um leitor ultrassônico seria a Apple, mas como a gente sabe, a Apple nunca divulga isso de fato. Esse tipo de leitor identifica pequenas detalhes da pele, sendo muito mais rápido e preciso, porém mais caro. O funcionamento é basicamente utilizado em aparelhos de ultrassom, que formam imagens através das sonoras. Além da Apple, a Samsung e a Qualcomm também estariam trabalhando nessa mesma tecnologia ou tecnologias semelhantes. Alguns dizem aí que o leitor ultrassônico da Samsung pode chegar no ano que vem, né, 2019, com o sucessor do Galaxy S9, no aniversário de 10 anos dessa linha S. Mas ainda não existe nenhuma confirmação para tal. Mas fica a pergunta, será que esse sensor chega aos iPhones ainda esse ano de 2018? Bom, vale a pena lembrar que se a Apple deixar para ano que vem ou mais tarde, a Samsung pode ser o primeiro celular no mundo com um leitor ultrassônico. Mas eu vou dar minha opinião aqui. Na prática, isso não vai mudar absolutamente nada. Hoje em dia os leitores aí já são bem rápidos e a única coisa que mudaria mesmo, no iPhone, por exemplo, já que a Apple é o destaque dessa notícia, é que o iPhone XS, ou o próximo sensor do iPhone X, terá leitor de impressão digital, alguma coisa que eu sinto falta, porque o Face ID não funciona tão bem na maioria das vezes. É algo que no S9, por exemplo, eu gostava de ter o leitor. Eu usava bastante o recurso de reconhecimento facial de íris, mas usava também o leitor de impressão digital, coisa que eu gostaria que o iPhone tivesse. Enfim, outra coisa que seria interessante, né, já que o iPhone agora é praticamente tela inteira, seria que a Apple copiasse o vivo Apex, que tem leitor de impressão digital na própria tela. Não é tão rápido, mas é bom e com essa tecnologia até que poderia ser implementada. Não sei como é que funciona, não sei como é que é a construção, se isso permite ser ultrassônico. Mas essa notícia é só mesmo porque virou notícia mesmo e não vai mudar na prática absolutamente nada os smartphones que já têm leitor de impressão digital rápidos. A gente pode ver o OnePlus 5 aí, que tem leitor ótico e é praticamente na hora, você não vai ter nenhuma diferença, nem de segurança, nem de nada, porque é perfeito e é isso aí. Deixe suas opiniões aí embaixo nos comentários, se inscreve no meu canal para mais vídeos como isso daqui. Deixe seu gostei se você gostou, deixe seu não gostei se você não gostou. Não tem problema, eu sou o Matheus Kayser, ficando por aqui, até mais. E aí E aí Obrigado.